Senhores deputados, o que me traz essa tribuna hoje, mais uma vez, é a indignação. Chegou ao nosso conhecimento que no último domingo, dia 10 de março, uma jovem negra em Missiquitia foi alvo de uma atitude covarde e racista por parte de agentes de segurança da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Deixa eu deixar bem claro, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. As fotos e vídeos que foram postados em seu perfil nas redes sociais, a Missiquitia mostrou suas tranças arrancadas pela raiz e as marcas das agressões sofridas pelo corpo. Ela costuma fazer apresentações no trem e disse que essa já é a sétima vez que ela sofre violências desse tipo de agente da CPTM. O que aconteceu domingo e vem ocorrendo repetidamente não pode continuar. Não é possível que a sociedade e o poder público considerem normais e aceitáveis que agentes de segurança de uma empresa pública estadual, que integra a administração indireta do Estado de São Paulo, ajam dessa forma contra a população. Esse caso precisa ser apurado com urgência e os agressores devem ser comidos com rigor. A gente não pode calar diante de ações como essas que humilham e violentam pessoas, principalmente mulheres negras e da periferia. Eu acho que nós acabamos de aprovar recentemente, nessa casa, um projeto de lei que declara o hip-hop patrimônio cultural e material. Então, o que a gente espera é que essa lei, não apenas o hip-hop, mas quem faz a cultura também, pode ser protegido. que essa aprovação possa diminuir a forma preconceituosa e a forma violenta com que tratam as pessoas que fazem essa cultura do hip-hop. As meninas estavam fazendo, inclusive, uma fala no trem, coisa dessa cultura, e, de repente, os agentes de segurança chegaram, agrediram as meninas, arrancaram as tranças dessa MC, deram um soco no olho dela, as fotos mostram, a menina está com o rosto roxo, e isso a gente não pode admitir. Aliás, todo mundo sabe que, desde que eu entrei nessa casa, em 2010, eu já disse que qualquer fato que se relacione à posição racista, eu vou me pronunciar, vou me pronunciar, não vou parar nunca, só a hora que Deus quiser. E toda a solidariedade para a MC Kicha. Senhor presidente, eu acho que não dá mais que, nos dias de hoje, a gente tenha que assistir, de saber, tomar conhecimento de agressões. Mulheres, mulheres negras, principalmente, não estavam fazendo nada, estavam conversando no trem. Os agentes de segurança chegaram e agrediram essas meninas, arrancaram as tranças da menina, que trança é uma coisa da vaidade da mulher negra, agora todo mundo usa trancinha e tal, isso foi arrancado pelos agentes da companhia metropolitana. Então, eu quero deixar aqui a minha solidariedade à SMC e dizer que nós, deputados dessa casa e deputadas, não vamos nos calar e não vamos fechar os olhos para tanta violência, chega de violência, principalmente quanto à população negra, principalmente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.